Olá, meus queridos, estamos chegando aí outra vez, amado, no seu receptor, com a tua permissão, é claro, para mais um momento de oração, a oração da campanha, o grande clamor da misericórdia de Deus. Quero convidar a todos que estão conosco nesta campanha, não desanima, amado, não desista, mas prossiga crendo no milagre. Olha, o segredo da vitória está no perseverar. Eu quero convidar a você, hoje estamos aí, já no seu décimo primeiro dia da campanha. Você está aí conosco, é hoje que você vai desistir? Eu creio que não. Então, continua, que o propósito é 28 dias consecutivos, no horário das 18 horas, estamos entrando ao vivo, com meus queridos irmãos, para aclamar a Deus, para apresentar teus problemas nas mãos de Deus e crendo no impossível e crendo nas promessas de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de promessa. O nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. Quantas pessoas que têm sonhado e o teu sonho têm sido frustrado, porque começou crendo na promessa, começou crendo nas realizações do sonho, mas os anos passaram, não tiveram força para esperar, não tiveram paciência para esperar, mas nós temos que estar no Salmo 40, quando o salmista expressa, dizendo, Espereis com paciência no Senhor. Amado, continue esperando. Não é agora que você vai desistir, mas agora você vai continuar crendo. Depois que você ouvir estas palavras, depois que você ouvir esta oração, a tua fé será acrescentada. E você vai crer no impossível. E vai crer e vai tomar posse. Nas palavras que estão ministrando nesta campanha, é o grande clamor da misericórdia de Deus. Veja, amado, que quando o homem clama, quando a mulher clama a Deus, milagre acontece. Tu não clama em vão. A tua oração é ouvida. E se ela é ouvida, ela é respondida pelo Senhor que responde a nossas orações. Querido, sem perca de tempo, eu peço a você que deixe aí o teu like, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça aí os teus comentários, deixe o teu nome para a oração e divulguem nos seus contatos esta oração, porque nós juntos vamos alcançar as promessas de Deus e todas as vezes que nós divulgamos esta live, estamos evangelizando, estamos levando a todos o conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar com Deus baseado na Bíblia Sagrada. Clama a mim e responderei-te-ei e anunciei coisas grandes e o firme, o que não sabe. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, eu venho neste momento, ó Deus, te clamar, invocar teu nome, pedir a tua bênção, pedir ao Senhor que opera milagre, Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, continuamos na oração, ó Deus, continua pedindo ao Senhor o milagre, peça ao Senhor, ó Pai, que o abençoa, todos necessitados, é o clamor da misericórdia do Senhor, estamos nesta noite, ó Deus, clamamos a ti, invocamos o teu nome, pedindo a tua bênção, pedindo ao Senhor que opera um grande milagre, e ter sede, ó Deus, o abençoa, ó Espírito Santo, ajuda, Senhor, os enfermos, ó Pai, ajuda os necessitados, ó grande Deus, Toma nas tuas mãos, não rejeitai, ó Deus, a minha oração, é o clamor da misericórdia, Senhor, aonde estamos te clamando, invocando o teu nome, e te agradecendo, ó Pai, em nome do teu Filho amado, Salvador, Jesus Cristo. Olá, meu querido, tome posse do que foi ministrado nesta breve oração, recebo o milagre das mãos de Deus, que Deus o abençoa. Aí amado, foi mais uma oração, do propósito de 28 dias da campanha, o grande clamor da misericórdia de Deus. Amém.